Nunca Não estive lá, até em pensar Na era só mim que tá lendo espira Espira assim Todo dia mesmo luta Sempre anda o mesmo caminho Por hoje o mesmo ciclo de vida É certo que Deus põe esse mundo Lá não vive e convive na harmonia Te ouvir sem pedido e Deus Dá um sinyal, acompanhar no meu destino Se não se for, acredita Não falendo o que Deus dá Não tacharão, não tacharão Se não se for, acredita Não falendo o que Deus dá Não tacharão, não tacharão Na na na, na 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 na, na 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 Oh, a mim Sempre anda o mesmo caminho Por hoje o mesmo ciclo de vida Que eu vejo um pedido em Deus Me dá um sinal, acompanha no meu caminho Até o fim Será, será que através de música Nunca encontro a resposta que está Buscar as músicas Sendo sempre triste e influência Estou positivo, mami Música linda Eu amo a música Não dança em quebra Portugal Música linda Daia, amém, que está no meu chão Especial, alemã, e da gente Sua senha Música linda Amosteira, cabo, coelho Na-na-na Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na Oh, bye Sim, mas tudo Não vai acreditar Na talento Que Deus dano Não te chega longe De nós todo Não acredita Na nossa talento Que Deus dano Não te chega longe Não, não, não Não acredita Na talento Que Deus dano Não te chega longe Não, não Não acredita Na talento Que Deus dano Não, não